Jórgina Rodrigues, lança farpa, para que digam que nós ricas não trabalhamos. Jórgina Rodrigues partilhou uma frase que deu que falar. Há poucos dias de estrear a segunda temporada da série é só Y, Jórgina. Na Netflix, a namorada de Cristiano Ronaldo tem estado focada em divulgar o reality show. Esta sexta-feira, 17 de março, Jórgina Rodrigues aproveitou para deixar um recado para quem a critica e a acusa de não fazer nada. Outro maravilhoso dia de trabalho. Para que não digam que nós ricas não trabalhamos, escreveu a empresária. Veja a imagem na nossa galeria. Jórgina Rodrigues volta a abrir o coração e o seu mundo aos fãs na segunda temporada de é só Y, Jórgina. Emitida pela Netflix. Nos primeiros três episódios do documentário, a namorada de Cristiano Ronaldo revela que já tinha sofrido três abortos antes da gravidez de Bela Esmeralda e Angel. Que culminou na perda gestacional deste último, após o parto, em abril de 2022. Dois dias antes de cada consulta com o obstetra, ficava muito tensa porque, antes, tinha tido três abortos. Chegava à casa exausta, conta Jórgina Rodrigues numa das ecografias sobre o receio do parto, cita a Mag. Continue a ler aqui.